Está vindo! Mais uma vez! Mais uma vez! O Nascimento de Jesus Aquele que foi anunciado pelos profetas Já está entre nós E nesta terça, na novela Jesus Nos campos, um pastor de ovelhas estranha o brilho intenso de uma estrela Sula ajuda Maria no parto José ora a Deus Melchior, Baltazar e Gaspar seguem pelo deserto Sula passa mal e José ajuda Maria no parto O anjo Gabriel anuncia a chegada do Messias Uma chuva de estrelas cadente risca o céu Nasce o Menino Jesus Simeão sorri ao ver a estrela brilhando forte Sula fica aliviada Maria e José se emocionam Nos campos, o anjo e os pastores observam a chuva de estrelas Sula passa mal novamente ao ver o sangue José diz amar Maria Todos admiram o bebê Jesus Maria e José levam Jesus para ser apresentado no templo em Jerusalém Os magos chegam na cidade José e Maria se colocam diante de Anás Simeão Simeão vê a bomba sobre voando Jesus Ele segura o bebê e ora a Deus Baltazar, Melchior e Gaspar seguem para o palácio Simeão e Hannah dizem que Maria precisa ser forte José e Maria deixam em Jerusalém Balthazar, Melchior e Gaspar se encontram com Herodes Os magos falam sobre a chegada de um novo rei Música 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 Música